Não totalmente, por que? Como que vai sair de lá? Ela está tentando convencer o opressor, apelando para a consciência do opressor. O opressor quer saber, não, fala que não tem consciência, quer ganhar dinheiro e não ama. Ele é o Deus. Ele é o Deus. E por que mais que não resolve? Porque não totalmente. Porque não consegue sair de lá. Mas a Larissa já fechou uma pista. Uma pista. E boa. E boa. Muito bom, Cláudia. E boa. Muito boa para todos. Muito boa para todos. Mas ela é boa atriz? É boa. Muito boa.